Tá gostosinha, irmãzinha? Que isso, Gabriel? Malha tá te fazendo muito bem. Eu já falei com você sobre esses elogios. Posso te contar um segredo? Ah, lá vem você. Vai, conta aí esse segredo, então. Mas jura que você não vai contar pro papai nem pra mamãe? Não, não vou contar nada. Vai, fala logo esse segredo. É que, tipo assim, desde que você entrou na academia, você mudou bastante. Aí eu comecei a te olhar de uma maneira diferente. Gabriel, você é louco? Nós somos irmãos. Irmãos. Eu sei que a gente é irmão. Mas eu sou homem, pô. Você fica andando de shortinha em casa, de pijaminha. Se você sabe que a gente é irmão, você não deveria nem estar me contando um negócio desse. Eu já tinha uma quedinha por você. Agora que você entrou na academia, então? E daí que você é homem? Você não deveria ter maldade em mim? Pô, irmã. É mais forte do que eu. Eu não consigo resistir. Aí eu fico imaginando a gente fazendo várias coisinhas. Gabriel, se você não parar com essa conversa, eu vou ter que falar com o papai e a mamãe. Vai dizer que você não tem uma queda por mim também? Eca! Que nojo! Perdi a noção que, cara. Não tem nada a ver. Vai marcar pra fazer uma paradinha. Só eu e você. Mas ninguém pode ficar sabendo, hein? Ninguém vai ficar sabendo mesmo. Sabe por quê? Porque eu não vou. Gabriel, essa conversa acaba aqui e agora. Tá bom então, cara. Se você mudar de ideia... Nossa! Se você não fosse meu irmão, hein? Vai ser sigilo total? Claro, pô. Tá de bobeira. Sigilo total. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.